Mas esse momento é o nosso momento, Magrício. Nós temos que estar unidos, irmanados, de mão dadas, todos os gremistas com energia positiva, acreditando que é possível. E é dessa forma que nós vamos superar essa adversidade. Por que está acontecendo isso? Porque tinha que acontecer, nós tínhamos que passar por isso para crescer. E nós vamos crescer na dificuldade. Nós somos lolo, quanto mais nós apanhamos, mais nós crescemos. Então, nós vamos crescer com isso. Nós temos que passar por esse desafio e nós vamos passar por esse desafio com glórias. E o torcedor tem que ter a consciência de que todos envolvidos neste processo... Eu não sou envolvido, envolvido é outra coisa. Eu sou comprometido com a causa. E a causa é tirar o Grêmio do Z4. E eu estou totalmente comprometido com isso. E nós vamos conseguir isso. E depende da energia positiva que o torcedor passa para nós. Nós somos resultado desse torcedor que convive o dia a dia conosco. E eu escuto todos eles. Eu tomo paulada todos os dias pelas redes sociais. Pedindo para escalar fulano, beltrano, ciclano, zel mais quem. E eu respondo para todos e tudo. Sem problema nenhum. Agora, acreditem em nós. Acreditem na imortalidade do Grêmio. Passam energia positiva. Quando abrir o estádio, vamos invadir o estádio e vamos, com o nosso grito de guerra, colocar o Grêmio na posição dele. Agora, por que não deixam o torcedor do Grêmio assistir o jogo, se todos os clubes passam por dificuldades? E tem casos aí que virou chacota. O Grêmio foi o único clube punido por racismo até agora no Brasil. Como se não existisse em outros clubes. Ontem, houve briga de torcidas. Ontem, atiraram banqueta de arquibancada no juiz. No Grenal, três torcedores do Internacional entraram dentro do campo. Eu quero prejudicar o Internacional? Não! Eu não estou preocupado com o Internacional. Se eu me preocupar com o Internacional, vou perder foco no meu Grêmio. Eu tenho que cuidar do meu Grêmio, não é do Internacional. Eu só estou fazendo citação a um fato que ocorreu. E que está ocorrendo em todo o Brasil, não é só no estádio do Grêmio que ocorre. Claro que o estado do Grêmio foi pior. Lógico que os caras usaram de má fé. Eu não sei nem se são gremistas. Eu não sei nem se são gremistas. A origem deles é um lugar que não tem identificação de associado do clube. Ou se tem, ou se tem, a grande maioria daquela torcida são pessoas maravilhosas. Agora, em todo o ambiente, tem os bandidos. Tem administrador de empresa bandido, tem advogado bandido, tem jornalista bandido, tem professor bandido, tem torcedor bandido. Agora, nós vamos banir todas as classes profissionais por causa dos bandidos? Não, né? Vamos extrair os bandidos e deixar que os bons compartilhem. Agora, a torcida do Grêmio que está pagando a sua mensalidade, o associado do Grêmio, há 22 meses e que viu duas partidas em dois meses, a justiça não está sendo justa. Na minha modesta opinião, eu não sou advogado. Nós temos na bancada hoje um brilhante advogado, o doutor Eduardo Magriço, que pode falar muito melhor do que eu sobre justiça, que eu não entendo absolutamente nada. Eu só peço que haja justiça com o verdadeiro torcedor do Grêmio, aquele que paga a sua mensalidade, que viu o seu clube nos últimos 22 meses apenas duas partidas. Isso não é justo, isso não é correto. Eu espero que as autoridades tenham sensibilidade e punam quem devem ser punidos e não punam a maioria dos torcedores do Grêmio. Esse é o meu pedido. Denis, muito obrigado. Já estouramos um pouquinho aí a nossa combinação. Em oito minutos, desejo toda a sorte do mundo aí. Parabéns pela bravura aí. Um grande abraço, Denis. Eu vou ter. O Grêmio vai ter sorte. Se Deus quiser, está na hora de chover no nosso telhado. Está na hora da nossa grama receber uma aguinha boa. E as bênçãos de Deus e a nação tricolor unida em busca desse objetivo. Que eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos alcançar. E depois nós vamos comemorar na Guedes e não tem justiça que nos impeça de comemorar na Guedes.